E fala aí rapaziada, tudo beleza? Tremido TV na voz, trazendo mais um videozão de DayZ aqui pro canal. E galera, no video de hoje, eu e meu clã tínhamos acabado de chegar ali em Teasy, porque a gente realmente tava precisando de alguns equipamentos na base. E em nenhum lugar melhor pra lutear do que Teasy. O problema é que quando a gente chegou lá, já tinham outros clãs fazendo exatamente a mesma coisa, então acabou virando uma treta generalizada. E quando nós estávamos indo embora de volta pra base, a gente passou no meio de um outro evento que tava rolando. Enfim, o resultado de tudo isso, vocês acompanham a partir de agora. Fiquem com o vídeo. Valeu e falou. Batei o tiro aqui. Batei o tiro aqui. Não, eu acho que foi o jovem, cara. Não, não, não. Você não ajuda aqui. Não, 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 não. Vários caras, vários caras, vários caras. Ali, ali, ali. Não, tremido 1, tremido 1. Correto, tremido 1. Eles estão tudo lá na militarzinha. Lá de cima, lá. Estão no meu loot? Estão no meu loot? Matei um. Boa. São uns 3. NPK, hein. Vê quantos NPK tem. Matei ali, ó. Deixa eu ver. Tem mais um NPK, hein. Sim, tinha mais dois lá com eles. Quem me matou foi louco, hein. Tem dois players mortos ali, ó. Na região tremido 2. Carai, velho. Ele tá bombando, viado. Tô rushando. Ó, tem um K-pop, hein. Ó, o zumbi abriu na casinha. Tem um K-pop. Tu morreu onde, Drew? Cara, bem na frente. Ó, mirando em mim. Tô rushando, tô rushando, tô rushando. Tá matando os ombis ali. Alguém comigo? Tá dentro da casinha, viu, tremido. Não tá dentro. Ele tá fora. Não, não. Tô no loot, digo. Eu tô sozinho, tremido. Eu tô chegando, gente. Tô, tô marcando, tô marcando. Tô marcando, tô marcando. Uhum. Foi, 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 foi. Matei? Quem me matou? Boa. Matei. Ô, como é que eles vieram em nós? Eles tão dando ghost, hein? Pai, o NVK. Tô dormindo, pode cuidar do que pode ter mais um. Vou rir lá, vou rir lá aqui. E o Jota, não sei se ele já morreu. Sou o primeiro a morrer. Eu achei que nem ia ter ninguém pra cá, mano. Crê comigo. Tanca mais, o desgraçado. Tá desmaiado ali, ó. Analisei? Você fere, calma aí, que eu tô vendo. Tem mais um. Mais um. Mano, o cara tancou muito, tia. Muito. Mais um, tá? Tá. Cara, comigo? Aqui na minha frente, na minha frente, na minha frente, na minha frente. Minha frente. Henry, Henry, é teu, velho. Tá muito longe pra mim atirar. Toma, toma, cara comigo, mais isso aqui. Tô, tô, tô. Pega, Henry. Matei, eu não tenho outro aqui, velho. Pega, Henry. Boa. Sia. Sia. Aí, das costas, das costas, das costas, das costas. Sinti, eu matei o cara. Ali, ali, ali. Tá, ali, tá, ali. Tá, ali, tá, ali. Tá, ali. Deitado, meu ping. Meu ping deitado. Da, da supressão. Da supressão, da supressão. Boa, jovem. Caralho. Outro, 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 outro. Matei, matei. Matei mais um. Eu não vou, assim, é caramba. Boa. Caralho, rapazes, é muito difícil, é isso mesmo? Vocês vão ver? Boa. Puta, que parolha, velho. Cara, então são Sia e C.R.R. Zanella, vê quantos Sia tem pra nós. E vocês mataram, falta o Major. Tá, tem mais um, então, rapazes. Então, cara, fique comigo, velho. Ó, seu vagabundo. Conhece o tremido, o mais temido do Brasil? Meu Deus. Esse cara é foda. O cara falou que conhece. Ó. Cara, se você tivesse que dar a bunda pra um cara só, aí tem o tremido e tem o gralha. Pra quem que você daria? É, pro tremido ou pro gralha. Tipo, você tem que dar a bunda pra um cara. É, melhor. É, melhor, velho. O gralha dele é pequeno, dói menos. Ai, meu Deus. Tá bom, você sabe. Ô, Drew. Oi? Se tivesse que dar a bunda pra um cara, mano. É. Pro tremido ou pro gralha, você daria pra quem, meu? Tremido? Cara, eu tenho 3 mil de testosterona, cara. Ó, o cara ali é um cavalo, velho. Eu daria pro gralha, mano. Podia o cara dele ontem na live lá, mano. O cara dele é redondinho, mano. O cara é pai de família, mano. O cara tem cara ali que em transe de ladinho só, mano. Tremido ou elabolizado, mano. Tremido. É, na verdade, tem um ponto. O checker é a noite inteira, né, velho? Ia machucar demais. Então, mano. Meu Deus. Tipo assim, ó. Tu vai dar a bunda já, tá ligado? Tu não vai querer dar a bunda pra não agradar o cara, né? Tu tem que agradar o cara, né, mano. Tu vai lá comigo? O que é isso? Você que entrou naquelas portonas aqui? Não, eu saí daí. Entra comigo aqui então. Delega? Je-e-ee-ee-ee... Tá falando, tá falando no VoIP aqui. Aqui do meu lado tá falando no VoIP também. É, tá falando aqui. Não, ele tá falando na... Onde que fica o prédio do raio aqui? Na tela do meu filho, do meu filho. Ah, um Mini Tiro, 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 tiro. Batei, batei, batei! Não, não, não. Acabou o barro de me dar. Peraí, peraí Mano, tem um cara em baixo de mim onde eu to aqui Tremido, não matou não, Tremido, sou fã Não, 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 Tremido, aqui em baixo de mim Meu Deus, meu Deus tem muito cara aqui, meu Deus Que cara doente, é Dropei uma mochila cheia de loot aqui em baixo, ó Chicken A minha ta dropada aqui em cima Oxente, matou não, Oxente Tremido Oi Tá ligado? Onde é, né? Na, delega aqui Oxente, fala comigo, Oxente Pode ensinar Ah, tem que ir falar comigo Mas eu não Eu não tenho nada Cara, eu não tenho nada Peraí, peraí Eu não tenho nada, não tenho nada, papo reto Eu ainda bem que errei o tiro Não tenho nada, não tenho nada, deixa ficar narrando aqui a trocação Papo reto, papo reto, olha pra mim, olha pra mim Não tenho nada, não tenho nada Não tenho nada Deixa ficar narrando aqui a trocação Eu sou o Ceborreio Quem, quem? 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 Eu quero que tu me mandou. Dá um ponto no chat aí. Qual chat? Daqui? Do gang? Do gang, do gang. Não aparece, mas joga. Aí, ó. Tá fazendo aqui, mano. Cuidado, eu tava colocando esse babule aí, ó. Tá ligado? Vou ficar falando com geral. Para de fazer isso aí, rapaz. Caraca, mano. Caraca, que colete é esse viado? Cara, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no meu canal. Você vai curtir todos os últimos três vídeos, cara. Você vai sair vivo daqui. Caso contrário, você é um homem morto. Eu tô tremido, ó. Ai, meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Nossa, eu vou ter que ir lá, velho. Fala, fala, fala. Fala, fala, rapaz. Eu vou lá, vou lá. Rapaz, rapaz. Não, não, cara. Me deixa aqui, papo reto. Eu vou ficar falando. Eu vou ficar falando que até acabar essa bateria. Papo reto. Player ali, player? Nossa, mas aí já está ainda sem problema, tá ligado? Player aqui. Ainda assim. Bagulho muito sério. Mata esse cara, mata esse cara. Tem cara aqui? Tem, tem, tem mais de um ali. Tem uns dois caras ali. Gente. Últimas notícias. Trocação. Morri, morri. Tremido. Morri, morri. Marretinha. Acaba de assassinar. Um bomba. Boa. Oi, Rob. Rob, tô ficando. De vírus. Tô contigo, tô até dançando. De bomba. Muita putaria. Ah, esse daí é os cara que me matou aquela hora, velho. Mano, pode matar esse cara aí, velho. Pode, pode, pode. Gente. Jovem, idoso. Massetor, jubilão. Rapaziada, seguindo, seguindo, seguindo. Presta atenção. Passou dois STR full. E nenhum deles caiu na minha testa. Morri, morri. Tomei na cabeça. Em cima do meu tijolinho. Em cima do meu tijolinho. Em cima do meu tijolinho. Já vi, já vi, já vi. Mano, esse cara é chitado, cara. Esse cara é chitado, mano. Me deu na boca. Tô tentando me acertar a tira aqui. Em cima do tremido 2, aham. Mano, mano. Faz o seguinte, rapaziada. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Traz o loot que tem aí. Pega o meu, tem mochila. Coloca no coisa. E vem pra esse king desabrudinar aqui, ó. É na frente do castelo. É na frente do castelo. Ô, Chiquin. Hum? É isso que é foda. Não, não, não. Tem uma mochila... A mochila que tá contigo aí tá vazia, não tá, Chiquin? Tem uma full loot e tem uma vazia, não tem? Eu tô com uma vazia aqui. Então, bota a full loot nas costas. Traz a vazia na mão aqui pra gente. E aí entrega pro... Ô, o Henrique tá sem mochila, né, Henrique? Ah, não. O Henrique tá com mochila. Não, mas de boa. Qualquer coisa traz aqui que eu levo na mão. Eu levo na mão o resto do loot. Tá. Bora, rapaziada. Bora, bora, bora. Eu também. Quer uma N60, Henrique? Quero. Ô, Drill... Ô, Drill, vai com o Nox, vai com o Nox, vai com o Nox. Vai com o Nox, vai com o Nox. É, esse que daí é dentro da bruxa de nós, tá? Ô, Drill, eu vou trocar pro cê ali. Não, não. Pode segurar, mano. Eu tenho pra mim. Não. Carma de ruxa. Você tem a ruxa? Você tem a ruxa? Você tava dando pra dropar, pô. Ah, não tem pra dropar, pode crer. Tô vendo o cara lá. Tão trocando... Tão trocando tiro lá, velho. Ah, o Chicão tá aqui também. Ó, matou-se. Ah, o Chicão tá aqui também. Tá aqui. Tá aqui, ó. Eu morri de cipar esse cara aí, velho. Tremido, eu vou dropar essa mochila com o loot. Já vi um cara correndo ali. Tremido um, eu também vou fazer isso. Isso, dropa as mochilas muito, velho. Tira, tira o loot da mochila. Tira o loot da mochila. Tira o loot da mochila. Não, velho. A mochila some, dropa o loot no chão, velho. Ó, ó. A mochila vai sumir, tem que ficar com a mochila. Ó, não. Bom que tipo aqui, velho. Ficar com essa mochila aqui, ó. Porque se dropar os items, mesmo que drope os items no chão, a mochila some. Ó. Ó, ó, o Nox, cê tem colete aí, Nox, pra dropar pro Drill? Quantos metros eu morri? Quantos metros eu morri? ele é um ele é a criancinha usa nela e atravessando a rua tá muito fudido ali no trem e três tancou tira recuou pra casa tá muito fudido vai rodar a salina entrou dentro da casa e tremido 4 é casa lá pra trás né não essa daqui né não não conheço eu tô vendo o cara aqui na minha frente campo aberto tremido muito como é que eles vieram em nós eles estão dando gosto é tá ali ó eu tô vendo lá dru, não pinguei, tancou tá vendo dru Ele tá em correio É, tá em correio Boa Matei, 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 matei Boa É isso Boa Tá de S50 full loot extremo ali Mano, enchei esse também Vamo nele, vamo nele, vamo nele ou não? Não, não, não Tem muito cara ali nas abrutinões A gente vai tomar Eu tô vendo o tiro já lá pra cima lá, rapaziada Uhum Cara, aqui rapaziada, papo reto É pegar esses bagulho, subir, dropar base e voltar, cara Bora, bora Vamo pegar isso aqui do... Tá aqui É, já pega aí, aham Bora, bora Pula pro lado de cá, viu A gente sobe em sentido... Trilho ali, como se fosse para a field e vai pra nós E o Nox, acho que o Nox tempou o loot, né, Nox? Ó, dois peladinhos no meu ping lá, ó, chegando, ó Um na frente, na casinha já aqui, ó E o outro no aberto lá, ó Cê pegou todo lado o loot, Nox? Peguei, peguei, as armas sim Tá Cê pegou coleta alguma coisa, irmão? Peguei Aí na tua frente, jovem, vai ter Se teve coleta o cara já pegou, tá? Ah, tem uns dois ali, não Entrou na casa, entrou na casa armada Entrou na casa armada, casa, casa vermelha e entrou armado Entrou armado Casa preta, tem casa preta na frente do jovem Vem pra mim, jovem, vem pra mim, jovem Saiu, saiu, saiu Nossa, ele tá, ele tá de SD, cara Tá pobre, hein, ele Mais um lá dentro, mais um lá dentro, mais um lá dentro Mais um lá dentro, mais um lá dentro Tchau, vem, vem cá Tem coleta, tem arma ou tem? Não tem, não tem, não tem Bom, então vem comigo você Gente, mais um dentro da casa armado, tá? Positivo, positivo Ó, peladinho, peladinho armado, dando a volta no jovem Matei Não Já foi E tem um dentro da casa ainda, todo preto Ó, meu pink passou um peladinho ainda pra vocês Tá, tá no quartinho No quartinho dentro da casa, tá? Quando vocês abrirem a porta pro lado esquerdo Tá Cara, não vale a pena vocês abrirem a porta, vocês vão ficar na positiva Não, eu não vou abrir, não vou abrir Não vou abrir, não vou abrir Pra vocês não ficar nas costas, po, o cara tá lá Desabrutinói descendo, descendo armado pra vocês Vai passar ali Vem lá No feno Feno Tá Perdi ainda Tá aqui O meu pink lá tem um atrás do feno Saiu, saiu da casa, saiu da casa, saiu da casa Vem lá Fazer uma volta em você, Nox Vamos, vamos Saiu da casa indo pro seu lado, jovem Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, jovem Meu ping, meu ping, meu ping ali, ó Tá na casa Voltou pro outro lado, jovem, pro outro lado Nossa, mano, eu sou muito bom, mano, você é louco Opa, tira em mim, tira em mim, tira em mim Eu das costas Lá no feno, lá no feno, ó Tancou Lá dentro, naquele celeiro termido 3, tem também Tem, tem, tem colete ali no corpo dele já Rapazada, se vocês quiserem ir lá, mano Aqui já deu boa, velho Então, dá pra subir, que tem o loot que os meninos estão pegando ali A gente sobe, guarda tudo e desce, cara Pegou tudo, jovem Não, ainda não Então, ó Pra ele poder subir pra cá, a gente tem que dar curta Rapazada, ele já tava full armado, mano Não sei como Então, acho melhor sair só saírem daí, mano É, tem muito cara ali, ó Pro tremido 4 ali, ó Já vi 3 cara passar ali, agora Tá, tá, vamos, jovem Vamos pra base, jovem Vem, aproveita que nós estamos aqui dando cover Sobe, a gente vai, a gente volta Bora, bora Até porque eu acho que a essa altura deve ter alguém rotacionando a gente É, exato Bom, rapaziada, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Pra resumir pra vocês o que aconteceu aí no final Nós acabamos indo pra base Guardamos todo o nosso loot lá Então, deu muito, muito bom mesmo A gente teve um lucro gigantesco nesse dia Porém, quando nós voltamos ali pra militar e desabrutinói A gente tinha uma expectativa de continuar um PVP insano que tava tendo Porém, a verdade é que a gente só encontrou um monte de peladinho Tentando ciscar ali, né, no meio dos loots Pra recuperar alguma coisa Ou pra pegar alguma arma que tava sobrando Porém, a gente já tinha feito a limpa Já tinha levado tudo pra base E acabou que foi muito fácil pra gente acabar Conseguindo eliminar todos os inimigos que estavam por ali Porque eles estavam indefesos E pro intuito do nosso vídeo eu achei Que não seria interessante colocar isso aqui Até porque só deixaria o vídeo mais longo, né Sem necessidade nenhuma Então é isso Espero que vocês tenham curtido Deixa aí o seu comentário de sugestões de vídeos Que eu posso trazer no futuro E também compartilha nosso canal pra um amigo Pra gente atingir nossa meta de 1 milhão de inscritos Valeu, rapaziada Tamo junto E falou